Fala galera, Cesar aqui de volta com mais um vídeo e hoje falaremos sobre o próximo lançamento da Pixar, Elementos. Pra ser sincero, não vi ninguém comentando muito sobre esse filme desde a época que saiu o teaser no ano passado. Na data da gravação desse vídeo, a Disney acaba de lançar um novo trailer de Elementos, mas eu vou entrar em detalhes sobre a história mais tarde. Por agora, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a atual situação da empresa. Por muito tempo, a Disney foi e ainda é uma empresa de grande nome. Sua marca sempre foi associada com ótima qualidade, suas produções tinham algo de mágico e faziam sucesso entre o público geral. Mas não é surpresa pra ninguém de que de uns tempos pra cá, fora um filme ou outro, as produções da Disney tem decaído de qualidade. Lembrando que a Disney não apenas faz suas próprias produções, como também é dona de todos os projetos criados pela Pixar, Lucasfilm, a qual é responsável por Star Wars e, é claro, a nossa querida Marvel Studios. Como as produções da Marvel e de Star Wars vêm deixando a desejar, esses fracassos afetam diretamente o nome Disney quando falamos de qualidade. E assim, uma má reputação começa a se formar. Além disso, a falta de produções originais de sucesso e a exploração de live-actions como remakes mais realistas são uma grande reclamação por parte do público. Tendo em vista que Lightyear, o último filme da Pixar lançado até o momento, foi um fracasso de bilheteria e de crítica, é de se esperar que os fãs estejam com o pé atrás em relação a qualquer próxima produção do estúdio. A situação ficou tão feia que o Disney+, serviço de streaming da empresa, começou a dar prejuízo ao invés de lucros. E devido a uma gestão insatisfeita, a Disney optou por demitir o CEO Bob Chapek e recontratar o antigo CEO Bob Iger. No momento, a empresa passa por um momento de reestruturação. E numa maneira de tentar recuperar os lucros, Iger está tentando trazer o público de volta aos cinemas, ao anunciar continuações de franquias amadas pelos fãs, como Toy Story 5, Frozen 3 e Zootopia 2. Na minha opinião, isso é um tiro no próprio pé. O público passou a amar essas histórias porque elas eram originais e foram feitas com o coração. O público parece já estar insatisfeito com essa notícia, uma vez que muitos já consideravam o Toy Story 4 desnecessário. E agora vão lançar um quinto? A Disney comemora seus 100 anos este ano, e as únicas duas produções de animação que estão para serem lançadas ainda em 2023, são Wish e Elementos. Mas mesmo assim, não há nenhum hype para estes filmes. Os filmes mais esperados de animação deste ano são o mais recente grande sucesso da Dreamworks, Gato de Botas 2, O Último Desejo, o filme de animação Super Mario Bros. da Illumination, com data para estreia dia 6 de abril, e a sequência do sucesso de bilheteria e vencedor do Oscar da Sony, Homem-Aranha Através do Aranha Verso. O recente desleixo da Disney com a qualidade de suas produções, vem fazendo com que seu público opte por migrar para as concorrentes, as quais parecem estar vindo fortes este ano. Mas chega de enrolação, vamos falar sobre elementos. Para começar, quando o primeiro teaser foi lançado, era muito curto para poder entender o que exatamente seria a história desse filme. A primeira coisa que notamos é que se passa num mundo ficdício, onde seus habitantes são feitos de um dos quatro elementos. Aí já houve uma divisão muito grande por parte do público em relação ao estilo de animação. Particularmente, eu achei a animação deste filme muito bonita, e gosto como ele trabalha as movimentações dos personagens, principalmente os de fogo e água. Porém, em relação aos designs, não posso dizer o mesmo. Fora a dupla protagonista, cujo design eu até acho interessante, a maioria dos cidadãos de elementos me pareceu bem... sem graça. Talvez eu esteja esperando demais, mas... eu gostaria de ter visto algo que tenha uma figura mais... humana, como por exemplo, a princesa de fogo em Hora de Aventura. A princesa de fogo, em sua fisionomia, parece uma pessoa comum. Apenas uma pessoa comum que é feita de fogo. Já a Amber, protagonista de elementos, não parece uma pessoa, ela parece uma chama que está viva. Acho que por se tratar mais de uma questão de gosto pessoal, se a história for boa, é provável que eu acabe me acostumando com os designs dos personagens ao longo do filme, e no final nem ligue mais. Quanto à narrativa, ao fim do teaser é possível notar uma pegada mais de romance, e se tratando de um casal que não pode se tocar, passa um clima bem de amor proibido, como Romeu e Julieta. O que não atrai tanto, pois além de ser o tipo de história clichê, a qual já vimos diversas vezes, esse tipo de história é sempre associado com algo mais dramático, podendo ensinar que o filme vai ser meio maçante e até chato para algumas pessoas. Inclusive, eu vi até comentários de pessoas falando que o filme vai ser um fracasso, mesmo sem nem terem visto ainda, o que eu já considero um exagero. Já vi casos em que ninguém dava bola para o filme, e no fim, quando saiu, foi um grande sucesso. E casos em que o trailer levantava tanto hype, que quando o filme não correspondia com a mesma qualidade, acabava flopando. E até trailer com propaganda falsa! Quem aí se lembra de quando a Sony ficou botando o Homem-Aranha no trailer de Morbius, pra gente achar que ele estaria no filme? Tô até hoje esperando ele aparecer. Voltando ao assunto, o diretor de elementos, Peterson, deu uma entrevista falando um pouco sobre o filme. Abre aspas. Estou certo de que será realmente divertido, e será sobre romance, sobre amor nas famílias, e tudo que passa dentro desse sentimento. Eu fiz um filme divertido, sobre o amor, e as impossibilidades de ele acontecer. Não é um amor impossível como Romeo e Julieta, mas sim a ideia de que pessoas completamente diferentes, que não podem ficar juntas, mesmo assim se amam. É baseado em muitas histórias reais que enfrentam algo assim. Esse filme vai ser como um dos meus musicais favoritos. Amor, Sublime Amor. Será sobre amores em que os opostos se atraem, histórias de amores impossíveis. Foi totalmente inspirado nesse caminho. Fecha aspas. Com base na fala do diretor, e no fato do filme estar listado como uma comédia romântica, podemos esperar um filme mais divertido e emocionante do que um drama mais sério. Na minha interpretação, assistindo ao trailer, parece que vamos ver uma jornada pessoal de Amber, ao tentar descobrir quem ela é, e o que quer fazer de verdade em sua vida. Ainda não sei como tudo isso se encaixa com o lance dos elementos, e com a comédia romântica, mas estou bem curioso para ver aonde isso vai dar. O filme estreia dia 15 de junho nos cinemas brasileiros, e eu pretendo fazer uma crítica aqui no canal. Mas até lá, só nos resta debater sobre o trailer. É por isso que eu quero saber quais são as suas expectativas. Estão animados para o filme? Comentem, deixem um like, e até a próxima.